E saiu esse comunicado importantíssimo a respeito do novo aumento, do novo reajuste através do Instituto Nacional do Seguro Social para beneficiar os que recebem acima do salário mínimo. Uma atenção importantíssima deve ser dada aqui a esta notícia. Tanto você que recebe acima do piso salarial e você que recebe o piso salarial em 2024, essa informação também é importante para você, porque nós tivemos também mudança nesses pagamentos e novo reajuste através do governo federal, através do Instituto Nacional do Seguro Social, que foi anunciado de maneira oficial. Sim, nós tivemos esse novo aumento que vai começar a valer para você aposentado, para você pensionista. Então, como é que faz para solicitar esse aumento? Precisa solicitar? É automático? Quem vai receber? Tudo isso nós vamos acompanhar agora. Bom dia, meu amigo, minha amiga, aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Loa, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo as principais informações, as últimas atualizações a você, beneficiário, que está nos acompanhando. Pessoal, as informações de hoje são de extrema importância, porque o INSS garantiu grande surpresa e o governo Lula já aprovou uma informação aqui importantíssima a você que é aposentado. Se você recebe o piso salarial esse ano de 2024, você sabe que já teve aumento no início de janeiro de 6,97%. Você que recebe acima do piso salarial teve um aumento de pouco mais de 3,7%. E agora nós tivemos outras novidades com relação a reajustes do INSS nos seus benefícios. Uma notícia importantíssima que eu estou chegando aqui para trazer para você que é aposentado, para você que é pensionista. Então, é claro, se você quer acompanhar essas mudanças, esses novos reajustes que foram anunciados pelo INSS, convido você a ficar comigo aqui até o final desse boletim informativo. Tenho certeza absoluta que se você ficar até o final, você vai entender todas essas informações, vai entender todos os detalhes e detalhes que são importantes e que você deve mesmo compreender, deve mesmo prestar muita atenção, porque diz respeito ao seu pagamento previdenciário, diz respeito ao valor do seu benefício para 2024. Então, se inscreva aqui no nosso canal. Antes de qualquer coisa, já quero aí fazer esse convite para você que está me acompanhando nesse momento. Se você é um aposentado, um pensionista, beneficiário do BPC ou de qualquer auxílio do INSS, faça parte aqui do nosso canal, da nossa família no YouTube, faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações também. Lembrando, isso é 100% de forma gratuita, você não paga nada por fazer a sua inscrição e recebe as informações todos os dias aqui comigo, beleza? Então, já aproveita aí para fazer a sua inscrição. Minha gente, no boletim informativo de hoje nós vamos aproveitar para trazer as últimas notícias referentes ao seu pagamento previdenciário, a tudo que foi anunciado de maneira recente pelo Instituto Nacional do Seguro Social e esse novo aumento, esse novo reajuste que nós teremos aí nos benefícios previdenciários. A primeira informação que eu quero chegar trazendo para você que é aposentado, para você que é pensionista, que tem desrespeito à política, desrespeito à economia e com certeza desrespeito também aos pagamentos previdenciários. Vem aqui para a tela para você acompanhar. Lula aposta em aumento de crédito e queda de juros para fazer a economia crescer mais em 2024. Essa foi uma aposta do governo federal que eu vou explicar para você já já como é que vai funcionar. Então, o que aconteceu? O próprio governo foi quem emitiu essas mudanças que começarão a valer aos aposentados. O presidente Lula aposta em medidas de aumento de crédito e na queda dos juros para fazer a economia crescer mais neste ano. Ele já vem encomendando medidas para fomentar o crédito à sua equipe, que comemorou os bons resultados do programa Desenrola. Desenrola. Quem aí participou do programa Desenrola Brasil, pessoal? Funcionou para você esse programa do governo federal? Aquele programa de renegociação das dívidas, né? Quero saber aí quem é que participou desse programa. Então, com mais crédito e juros mais baixos, o presidente confia em um crescimento que pode surpreender e ficar novamente acima das previsões do mercado, minha gente. Olha só que importante essa informação. Nós tivemos também o anúncio do governo federal de que o pagamento no valor de R$ 95 bilhões em precatórios poderão ser liberados para, não somente para aposentados, mas sim para muitas outras pessoas que ingressaram contra órgãos públicos e venceram ações. Desses R$ 95 bilhões, aproximadamente R$ 27 bilhões serão liberados através de precatórios para aposentados e para pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma informação fantástica. Nós temos, se eu não me engano, desde 2020 que esse valor estava sendo acumulado, referente aos precatórios, e agora o governo federal resolveu surpreender aposentados, pensionistas, trabalhadores brasileiros, com o anúncio de uma possível liberação dos valores dos precatórios nesse ano de 2024. Isso pode acontecer. Lembrando que esse valor estava previsto para ser pago somente em 2026 e 2027. Então, se esses valores forem liberados, com certeza absoluta vai ajudar milhões de aposentados, milhões de pensionistas no Instituto Nacional do Seguro Social. Uma nova informação também, que foi disponibilizada através do Instituto Nacional do Seguro Social do próprio governo, são mudanças e novos reajustes, tanto para beneficiários que recebem o piso salarial, quanto para beneficiários que recebem acima do salário mínimo. Presta atenção, olha só. O INSS alerta nova margem 2024 para aposentados, liberada com surpresa. Devido à alteração dos benefícios, a margem para empréstimo também foi alterada. Então, você aposentado, você pensionista, que está aí na expectativa de fazer, de realizar uma contratação de empréstimo ou do cartão de crédito do INSS, eu vou explicar para você essas mudanças e reajustes que nós tivemos na margem dos empréstimos consignados do INSS. Lembrando aqui, pessoal, não estou indicando fazer empréstimo para ninguém, tá? Você aposentado, você pensionista, tem que ter muito cuidado, muita atenção, ao realizar a contratação de empréstimo consignado para não se endividar. Isso vem acontecendo ao longo dos anos com muitos aposentados. Muitos aposentados contratam empréstimo, não conseguem mais pagar, aí contratam outro empréstimo para pagar esse primeiro empréstimo, isso vira uma bola de neve. Então, muita atenção, não estou indicando aqui você a fazer empréstimo consignado, coisa nenhuma. Minha única função é explicar as mudanças que aconteceram aqui. Então, nós tivemos mudanças na margem do empréstimo consignado, que é o valor máximo da renda mensal que o segurado pode comprometer para fazer um empréstimo consignado. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho melhor para você. O empréstimo é uma modalidade que possui baixas taxas de juros, por isso, normalmente, é mais requisitado pelos aposentados e pensionistas. Eu sei que a grande maioria de vocês já sabe referente essas informações, mas como todos os dias nós temos novos aposentados e pensionistas chegando na Previdência, inclusive chegando aqui no nosso canal, a gente precisa explicar essas informações que também aí são praticamente óbvias para a maioria. Então, o empréstimo consignado é o empréstimo com os menores juros do mercado e os pagamentos são descontados direto do salário ou da aposentadoria. Ou seja, esse tipo de empréstimo garante o pagamento da dívida para os bancos ou instituição financeira. Por isso, que ele tem aí uma taxa de juros um pouquinho menor. Olha só, como nós tivemos o aumento do salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412 nesse ano de 2024, os valores que foram liberados para empréstimos também foram reajustados, também foram alterados, tiveram acréscimo, tiveram valores maiores. Então, os segurados do INSS vão poder contar com uma taxa ainda mais baixa para o empréstimo consignado que está aqui. o governo Lula aposta em aumento de crédito e queda de juros para fazer a economia crescer. Foi exatamente o que aconteceu, né? Então, os juros, a taxa de juros ainda mais baixa para o empréstimo consignado foi reajustada e ficou em um limite fixo de 1,76% ao mês. Inclusive, a taxa de juros do cartão de crédito também foi ajustada, chegando a 2,61% ao mês. Então, olha só as novas margens que nós tivemos aqui para as pessoas que ganham o valor de um salário mínimo foi liberado, então, um total de R$ 20.500 para empréstimos em parcelas de até R$ 492,20. Lembrando, essa parcela, esse valor que pode ser comprometido por parcela ano passado estava em R$ 463,00. Então, nós tivemos aí um aumento também de R$ 30,00 nessa margem dos empréstimos. Já para os segurados que recebem o BPC Loas foi liberado um total de R$ 17.600,00 aproximadamente em empréstimo com parcelas de R$ 423,60. Pessoal, no cartão de crédito com a nova taxa de R$ 2,61,00 foi liberado para saque R$ 1.470,00 e limite de crédito de R$ 630,00. Para o cartão benefício foi liberado o saque um pouquinho menor de R$ 1.440,00 e o limite de crédito de R$ 620,00. Então, como nós acompanhamos na primeira informação o governo Lula em conjunto com seu Ministério da Economia aposta em aumento de crédito e queda de juros para fazer a economia crescer mais em 2024. E isso já foi anunciado aos aposentados e pensionistas e como nós acompanhamos aqui nesse boletim informativo com as últimas informações sobre o seu reajuste e seu novo reajuste nesses empréstimos consignados e isso já está acontecendo. Então, nós já tivemos redução nas taxas de juros do empréstimo e também nas taxas de juros do cartão de crédito consignado. Agora, eu quero saber quem é de vocês que estão me acompanhando que possuem empréstimos consignados contratados nesse momento atual e também quero saber qual é a taxa de juros que você paga mensalmente. Você é aposentado pensionista, está precisando de um empréstimo aí, você pode fazer a consulta através do aplicativo Meu INSS para saber quais são os bancos, as instituições financeiras que estão oferecendo essa modalidade de empréstimo com as melhores taxas do mercado. Então, você pode também, claro, fazer um planejamento antes de fazer esta contratação. Mas, enfim, comenta aí quem é que tem empréstimo consignado contratado no momento atual e para finalizar o nosso boletim informativo, é claro, vou mandar um abraço para o pessoal que participou hoje do nosso boletim informativo. Um abraço para a Jaqueline Correia, abraço para a minha amiga Aparecida Abreu, Maria do Socorro, abraço para a Tânia Maia e também para a minha amiga Edna Marta. Muito obrigado pela participação de todos vocês em mais um boletim informativo. Importantíssimo, trazendo para você esses reajustes que foram anunciados pelo governo federal, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que visam aí, querendo ou não, ajudar os aposentados e pensionistas, beleza? Muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização e é claro, se você gosta de receber as últimas informações do NSS todos os dias, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, a gente não cobra nada por isso, tá? Somos um dos únicos canais aqui que não cobram nada pela sua inscrição, então faça a sua inscrição de graça aqui no nosso canal para se manter todos os dias muito bem informado. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização e nos vemos aqui neste mesmo canal em breve. Tchau, tchau, pessoal!